Muito obrigado a todos que comentam, a todos que vai lá no canal do Negueba Motovlog Só tenho a agradecer a todos, muito obrigado de coração Mandar um salve aqui pra Geralda Aero Motocar Canal muito da hora Pessoa muito legal, sempre tá aí dando conselho e ajudando o canal do Negueba Motovlog Poxa81, outro cara muito brother, gente boa pra caralho Tamo na parceria, já vai fazer quase ano Muito brother mesmo Tchau Vamos que vamos Mais um dia de trabalho concluído, graças a Deus meu pai Agora é só ir pra casa, descansar Ainda por hoje meu senhor Muito obrigado meu pai O final do dia seja abençoado assim como foi até agora O final do dia O que que tá falando de mim aí parece que tu ouviu Ah tá, e aí Cara de pau né, e aí, tá de boa, e aí beleza Capacete mais estranho da empresa Opa, desculpa moça, vai levando a barriga dela na bolsa Também esse barrigão aí, tá com dois meninos dentro Tchau tchau Falou, tchau tchau pra vocês Tchau 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 Rolãozinho de rotina, saindo do serviço como sempre É nóis É nóis Então Vamos dar início ao nosso vídeo Salve, salve galerinha que acompanha o canal do Neguê Pra mostrar logo mais um vídeozinho nosso É nóis Galera já vai deixando um like, comenta, compartilha, é nóis Tamo junto rapaziada É domingão, caldas novas Goiás, cidade parada Só nós que rala que tem que Vamos por aqui Só nós que rala muito né Peão Que tá aí na correria Quanta galera que É privilegiada, tá de boa nesse exato momento Mas é isso aí Não tem inveja da vida dos outros não Não tem orgulho, tá minha Tamo junto Caralho Caralho Capeteada tava sem gravar esses últimos dias Porque Tava chovendo demais, cara Na cidade aqui, cara Caraca, meu Não para de chover Acordei agora Uma horinha Que não para de chover Ainda bem que eu tô de folga Olha lá o céu como é que tá Cê é louco, tio Chovendo pra caramba Os dias que eu pensava em gravar E eu Louco pra gravar, cara Mas fiquei com medo de molhar meu celular E realmente molha, né Celular eu já perdi um por oxidação Perder outro não dá Então eu preferi não gravar E deixei pra gravar no dia que o sol abrisse E hoje o sol abriu Obrigado, senhor Vou pra um vídeo que eu gravei ontem Ontem ainda tava chovendo um pouco Mas deu pra gravar um videozinho pequenininho Até começar a chover E hoje Tô gravando aqui Tamo junto, galera É nóis Muito obrigado a todos que comentam A todos que Vai lá no canal do Negueba Motovlog Só tenho a agradecer a todos Muito obrigado de coração Mandar um saldo aqui pra Geraldo Aero Motocar Canal muito da hora Pessoal muito legal Sempre tá aí dando conselho E ajudando o canal do Negueba Motovlog Poxa 81 Outro cara muito brother Gente boa pra caralho Tamo na parceria Já vai fazer quase ano Muito brother mesmo Poxa 81 É isso aí Parceria Nós temos muita parceria Muitas mesmo Barão é outra coisa Vida de barão é outra coisa E aí mano Dormiu Esqueceu o Deus Pegar um AutoVlog Quem me tem que fazer procura E aí O que que você tá patrolando Tô ralando Tá maraventando E aí A CIDADE NO BRASIL Música